Dramas Kerr vão estrear em junho de 2023. O Diabo O Diabo agira em torno de Gusan Yang, Kim Tai-hi, uma mulher possuída por um demônio, e é um ai-sang, oi-ung-si, um homem que pode ver o demônio, em busca da verdade por trás das misteriosas mortes que cercam os cinco corpos. Senhora Durian Senhora Durian é um melodrama de fantasia sobre duas mulheres de uma família nobre na dinastia Josion que se envolvem com homens através de viagens no tempo até o presente. Rei da Terra Conta a história de Guon, Li Jun-ho, o herdeiro do conglomerado de hotéis de luxo The King Group, que foi jogado em uma guerra de herança, e Xion Sahang, imagem yuona, uma hoteleira que sempre tem um sorriso no rosto até conhecer Guon. Vejo você na minha décima nona vida. Conta um romance de reencarnação que acontece quando Ban Je-un, Shin Yi-san, que consegue se lembrar de sua vida passada, encontra Mun Se-wa, a Bo-yun, a pessoa que ela deve encontrar novamente. É baseado no Webton que teve mais de 700 milhões de visualizações. Num Bers Conta as várias histórias que se desenrolam dentro de uma empresa de contabilidade. Gira em torno de Zhang Hovou, Kim Min-sou, um contador com o diploma do ensino médio que luta contra a injustiça. Seja, eê-se aqui. A CIDADE NO BRASIL